Na região central de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, um idoso de 82 anos, ele foi preso pela suspeita de cometer o crime de importunação sexual. De acordo com a polícia militar, a vítima do crime é um adolescente de 12 anos. O sargento Eudonide Marques, o nome dele é diferente, né? O meu nome também é diferente, viu sargento? Nicomédi, mas do senhor é mais diferente. Eudonide Marques, ele participou da ocorrência. Foi ele para contar sobre essa aberração e bebê? Pelo local, a polícia militar fez diversas diligências, olhou diversas câmeras e foi possível chegar à autoria do fato. Sendo este, um idoso de 82 anos. Vizinhos e populares dizeram à polícia que esse idoso tem praticado esse tipo de crime outras vezes. Deslocamos até a residência deste idoso e ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, sendo encaminhado até a delegacia de Goiães. Nem idoso, né? Idoso, né? ... ... ... ... ...